O Sol dá. O mês de Abril no Hemisfério Norte marca o pronúncio de dias estivais de um sol radioso e por vezes escaldante. Todos nós, em qualquer ocasião, já tentámos olhar para o sol. Será que poderemos avaliar qual a intensidade desse brilho? Imaginemos então o sol como uma lâmpada extraordinariamente grande. Regra geral, não compramos lâmpadas com mais de 300 watts. Mas, se tentarmos pensar no sol como uma lâmpada gigante, precisamos de alargar a nossa imaginação. O sol brilha com a energia de 380 septiliões de watts. Estes 380 levam 24 zeros. Ou 380 milhões de milhões de milhões de milhões. Na realidade, esta é uma luz tremendamente brilhante. A luz emana bem do centro do Sol, onde átomos de hidrogênio chocam uns com os outros com tanta força que se transformam em átomos de hélio. Isto faz com que a energia seja libertada em quantidades imensas. A energia brota em rigor do centro do Sol em forma de luz. Brilha em todas as direções, iluminando todos os planetas, respectivas luas ou satélites, e todos os outros elementos no sistema solar. A luz do Sol também irradia para os pontos mais distantes do Universo, sendo-lhe visível como uma longínqua estrela. Assim, a Terra recebe apenas uma pequenina porção da luz do Sol, que é energia pura. Porém, quão importante essa porção é para a vida no nosso planeta? Os cientistas dizem que se o Sol não desse a sua energia, ele simplesmente ficaria cada vez mais quente e acabaria por explodir. Dando calor e luz, é a maneira como o Sol continua a brilhar e a produzir mais luz e calor. Ou seja, o Sol sobrevive porque dá. Isto lembra-nos a afirmação de Jesus acerca da felicidade de dar. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Ao darmos, continuamos com a capacidade de dar. Quando paramos de dar, a temperatura do nosso egoísmo começa a subir e corremos também o risco de explodir. Não literalmente, como é óbvio. Mas as pessoas egoístas ficam tão impacientes que explodem facilmente de raiva. É por isso que o Sol a brilhar no céu deve ser para nós uma lembrança diária da importância de dar.